Olha, o Colégio João Costa, o antigo Costa e Silva, continua sem aulas. A ocupação começou na última quinta-feira e segue por tempo indeterminado. Roda, meu filho! Na entrada principal do Colégio Estadual Professor João Costa, cartazes informam o motivo da ocupação. Os estudantes não concordam com a reforma do ensino médio, que será colocada em prática pelo governo federal a partir de 2018. E são contrários à PEC que tramita no Senado, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Vai trazer um grande retrocesso durante 20 anos. Nós sabemos isso, por isso que estamos ocupando. Nós não somos vagabundos, nós temos nosso dinheiro como estudante e como sociedade. E sabemos o impacto que essa MP vai trazer para os estudantes, porque foi imposta. Não foi debatido, não foi explicado. O governo federal está passando uma propaganda mentirosa na televisão, um colégio modelo, que de modelo não tem nada. Além das questões nacionais, o presidente do Grêmio Estudantil diz que os estudantes ocuparam a escola também para cobrar melhorias na estrutura física do prédio. A quadra poliesportiva está interditada há mais de um ano. Sem cobertura e mato para todos os lados, os estudantes estão sem atividade física. Os banheiros estão sujos e entupidos. E as salas de aula com ventiladores quebrados. Nós estudantes, secundaristas do colégio estadual professor João Costa, deliberamos na última plenária que o colégio estadual professor João Costa seria ocupado como forma de protesto, de resistência e de manifesto nas condições da estrutura física hoje do colégio, do jeito que se encontra. Mas nem todos os alunos do colégio são a favor da ocupação. Este grupo está recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado. A preocupação dos alunos é que a conclusão do ano letivo seja prejudicada. Essa ocupação se deu de uma forma antidemocrática. Não teve um plebiscito para ver a conversa e debater com todos os outros alunos que fazem parte. Cerca de 5% dos alunos da instituição é que estão fazendo a sua ocupação. Ainda de acordo com o presidente do Grêmio, não existe previsão para que os alunos desocupem a escola. Hoje vai acontecer uma audiência pública na Assembleia. Fizemos uma carta também reivindicando as nossas demandas da comunidade escolares a respeito dos assuntos. A MP, a Secretaria de Estado da Educação, se posicionar a respeito da reforma do ensino médio, quando irá ser implementada, os impactos que isso vai causar. Eu quero saber como é que vai ficar o ano letivo para esses estudantes. A nossa produção tentou o contato com a Secretaria de Educação, do Estado da Educação, mas nossas ligações não foram atendidas.